Passou a valer ontem a lei que pretende reduzir o consumo de sacolas plásticas no Japão. Agora os consumidores terão que pagar pelo item. Os estabelecimentos comerciais no Japão começaram a cobrar pelas sacolas plásticas depois que uma lei entrou em vigor no país. A medida é uma tentativa de reduzir o uso deste tipo de embalagem. Lojas de conveniência são liberadas para estabelecer o preço dessas sacolas. A taxa é simbólica, girando em torno de 13 ienes, o equivalente a 15 centavos. Há muitas questões como o meio ambiente e o aquecimento global. Cada um de nós precisa estar consciente de tudo e é por isso que estou trazendo minha própria sacola de compras. Muitas cidades japonesas exigem uma separação cuidadosa do material a ser descartado. Mas a maior parte do lixo doméstico, incluindo o plástico, é incinerada. Esse processo produz gases causadores do efeito estufa. Em 2018, o governo anunciou a meta de reduzir em pelo menos 25% a produção anual de lixo plástico até 2030, o que representa 9,4 milhões de toneladas de material poluente. De acordo com a ONU, o Japão é o segundo maior produtor mundial de resíduos de plástico per capita depois dos Estados Unidos.